Você está com a TV Pinhuí. Minuto Losango. As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro. Sistema Losango de Ensino. Oi, eu sou a Júlia Moura, repórter aqui do Losango. E hoje eu estou com a nossa professora Raíza, que dá aula tanto de História quanto de Atualidades. Bom, Raíza, você poderia explicar para a gente um pouquinho do objetivo da matéria de Atualidades? A disciplina de Atualidades, ela tem o objetivo de abordar dentro de sala de aula temáticas que são comuns aos nossos jovens, que estão aí nas mídias, nas redes sociais, na televisão, no cinema, e trazer isso para dentro de sala de aula. São polêmicas, dilemas que os alunos enfrentam, né? A gente discute sobre questões políticas, sociais, né? A gente aborda feminismo, machismo, homofobia, racismo, na tentativa de romper com essas práticas e na tentativa também de tornar esses alunos cada vez mais reflexivos, alunos que pensem e questionem cada vez mais. Muito obrigada, Raíza. E um beijo para todo mundo e até a próxima semana. Minuto Losango Minuto Losango As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro Sistema Losango de Ensino Você está com a TV Pinhui Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor Margarita ног 맞아 As novas As novas As novas Eu instato . Engraçado